Meu nome é Alexander Birbrae, sou pesquisador da UFMG. Para curar o câncer, eliminar as células malignas não é suficiente. Por quê? As células malignas modificam tanto os nossos tecidos que mesmo após eliminarmos as células de câncer, o tecido já está tão alterado que favorece a volta das células tumorais. É como pôr um político corrupto dentro da sociedade. Este político, com suas ações, pode corromper a sociedade de tal forma que, mesmo após eliminarmos este político, a corrupção continua. Por isso, é urgente conhecer os componentes do microambiente tumoral onde as células de câncer residem. Entender como estes componentes são afetados possibilitará não só eliminar as células tumorais, como também impedir a sua volta. Sabe-se que o sistema nervoso periférico é essencial para diversas funções fisiológicas dentro do nosso organismo. Mas será que o sistema nervoso também afeta a progressão tumoral? Neste projeto, apoiado pelo Serrapilheira, nós vamos estudar como as inervações e as células associadas a estas interagem e afetam a progressão tumoral. Assim, esperamos descobrir alvos terapêuticos certeiros para eliminar os tumores e também consertar o estrago que eles já fizeram no tecido, impedindo o seu retorno.